Mamãe, gente, ficou tudo muito lindo pra mim, eu já sou de quatro milhares Ficou mesmo, filha, não ficou Luana? Ficou muito lindo Mamãe, agora a gente aproveita o meu bolo? É mesmo, tia, eu tô com muita vontade de comer esse bolo, parece uma delícia Ainda não, meninas, nós temos que esperar os convidados chegarem Ih, esqueci o refrigerante Esperem aí que eu vou lá buscar, tá bom? Tá bom, a gente vai esperar Luana, eu tô com tanta vontade de comer bolo, acho que eu não vou resistir Ai, eu também tô, esse bolo parece tão gostoso Luana, se a gente comece só um pedacinho Mas Maria Clara, a tia falou que era pra esperar os convidados primeiro Luana, mas eu acho que se a gente pegar um pedacinho de trás, ninguém vai perceber que vai ficar atrás mesmo Mas eu acho que você tem razão Se a gente pegar só um pedacinho, eu acho que ninguém vai perceber Aham Tchau 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 Começou um pedacinho, mas estava tão gostoso, né, Luana? Que a gente acabou comendo o bolo inteiro É, estava muito, muito gostoso Muito bom Agora a gente está se foda e com muita barriga Olha o tamanho da barriga de vocês E agora não vai ter mais festa Não tem bolo Mamãe, mas o que a gente vai fazer agora? Agora a gente está com um barrigão Pai, tem um barrigão Hum, só tem um jeito de resolver esse problema Sabe qual é? Não Fazendo exercício Levanta as duas Vamos, vamos Exercícios não Vamos, vamos levantar Vamos, Luana Vem, Maria Clara Vamos levantar Vamos acabar com esse barrigão já Um, dois, três, pulando Pula, 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 pula Pai, pula, pula Isso, pula Vamos lá Um, dois Vamos, vamos Vamos acabar com a barrigona Pula, pula, pula Pai, pula, pula Um, dois, três, quatro Vamos, pula, pula, pula Pai, pula, pula Vamos, vamos Isso, meninas Ai, ai, ai Por que a gente vai comer tanto? Correndo, correndo Levanta a bola Correndo, correndo Vai, vai, vai Eu acho que a nossa barriginha já está sumindo Corre, corre, corre Muito bem Viu como funcionou? Acabou aquele barrigão enorme Isso E o que que vocês aprenderam? Que não pode comer excesso e tem que fazer exercício Muito bem Galerinha, muito, 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 muito obrigada pelos meus quadros e gente inscritos Super bem Para todos vocês Obrigada, gente, de coração Um beijo, beijo Tchau, tchau